Fala galera, oba oba, aí sim, Pedro do Bronx na área. Galera, é o seguinte, passando aqui pra deixar um recado rapidinho aí. Seguinte, na quarta-feira, estivemos lá na galera do Tropa de Elite, uma galera muito bacana, uma galera que tem comunidade aí. Tá chegando com os projetos muito bacana dos cães, pesado, certo? Os caras tão investindo forte aí no estúdio bacana, profissional. Os caras tão montando uma, tão diferenciada aí, bacana. O Jonas e o Sandro, pessoal muito humilde, pessoal muito gente boa, certo? E vocês passarem lá, inscreverem no canal do rapaziada, dá aquela força, aquela moral lá, valeu? Tamo junto. Vamos deixar aqui um vídeo que ele mandou pra gente ver aqui, numa treta lá com o Maurício Bellini lá. Todo mundo que conhece o Maurício aí, o Maurício gosta de uma treta, cara, sangue quente, certo? Então acompanha aí, valeu? Bora lá! Pelo fato de eu ter amizade com o Maurício, a pessoa, tipo, se distanciar de mim e querer, de certa forma, até fazer uma maldade comigo, porque todo mundo que acompanha o YouTube... É uma tradução sexual de mim, mas é uma verdade. Todo mundo... Ah, mano, é só me apreciar. Será que vai encerrar a live? Tão bom! Fala, 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 fala! Agora, agora, vai. Momento treta! Não, 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 vou falar uma parada séria aqui, entendeu? A figura que ele fala, tu vê, cara, que é um Amarildo da velha. Não é um Amarildo da velha, tem aquela coisa meio homossexual. Não, eu tô falando, não tô brincando, eu tô falando sério. Viu que não ia arrumar nada comigo? Pã! Aí viu no Rave, no Garoto Boa Pinta, viu no Pedrão do Bronx. Não, eu tô falando sério. Oba, oba! Aí não! Aí não! Não, aí, tipo assim, viu que não ia arrumar nada? Aí começou a rechaçar o cara, entendeu? Mas é coisa de bola velha, de Amarildo da velha. Aí eu, porra, meu irmão. E, meu irmão, eu gosto de que sou bravo, que sou faixa preta. Eu, eu, treinei na Carson Grace a minha vida inteira. Nunca vi lá. Então, meu irmão, quero bem longe de mim. Porque se eles me chamarem pra corrada, eu vou. Eu não sou, não. Eu não sou frouxo com esses caras aí que falam, não, porque não sei o quê. Porque o dia que eu... Se me chamar e marcar o horário, eu apareço. Eu sou desses. Entendeu? Ai, galera! Não, só pra deixar bem claro, eu sou casado, hein? É um cara que tem uma certa condição financeira, mas você vê que caráter não tem nada a ver com dinheiro. E é uma pessoa que é divina de pena. Hoje, eu quero bem longe de mim. Espero que não sacaneie o cara. Se a gente começar a remoer, é... Fala mal de mim. Fala mal dele. Fala mal do César Falar. César Falar. Galera, então foi isso aí, certo? O vídeo dele foi bacana aí. Acompanha lá, corre lá. Vou deixar aí embaixo esse vídeo aqui. O link do canal do rapaziada, pra vocês irem lá rapidinho dar aquela moral, certo? Mas não esquece de se inscrever aqui no meu canal aqui. Se inscrever, dá aquela força aí, certo? Olha o mostrão aí, pra ficar bacana. Acompanha a gente lá no Instagram, pra ficar bacana, tá? Valeu? Então é isso. Então eles são grandes, mas nós somos ruim. Fui!